Eu estou lendo o livro de Tito junto com você. Estou no capítulo 1 ainda, mas nós vamos sair dele agora. Vamos continuar então. Capítulo 1, verso 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente, não são só eles, mas principalmente, os da circuncisão. Os que ficam presos à lei de Moisés. Moisés, aqui simbolizado pelos da circuncisão, porque na lei de Moisés cortava-se o pedacinho do pênis, a pelinha, a fimose. E aí era um sinal de uma aliança do homem com Deus. E tem muitas pessoas que ainda estão presas, não ao batismo nas águas, para a remissão de pecados de João Batista, que significa a graça, mas presos à circuncisão, ao corte do pedacinho do pênis, da pelezinha do pênis, que é ligado a Abraão, a Moisés, que foi um homem sanguinário, segundo a Zipora, porque ele cortou o pedacinho de pênis de muita gente. Deixa isso para lá. Aos quais convém... Ah, vou ler o 10 para dar sentido. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aos quais convém, meu amado, que mete pau em mim e não mostra na Bíblia. Tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Meus ensinamentos não têm conseguido transformar as casas inteiras. Pelo contrário, quem nas suas casas ensina o que eu ensino, acaba arrumando problema e briga. Então, com certeza, eu não me enquadro nessa parte. As casas já estão transtornadas, porque alguém transtornou com a religião e não com a sã doutrina. Eu falo sempre essa palavra, sã doutrina. Você já percebeu isso, né? Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Por quê? Por torpe ganância. Ensino o que não convém para tomar dinheiro. Não sou eu que estou falando, não. Você não disse que tudo é a Bíblia, então é a Bíblia que está falando. Para mim, são as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus que está falando. Mas dizem que é a Bíblia, porque são bibliólatras. Um monte são bibliólatras. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. São, não é doente, meu amado. São, na sã doutrina. A doutrina saudável, sadia. A doutrina da fé. A fé é na lei? Não. Na lei não é fé, é a força. A lei é a lei da força. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Com ferro, fere. Com ferro, será ferido. É a força. Porque pela boca de duas ou três testemunhas, a pessoa morre sem piedade. É força. A fé é a graça. Está certo? Porque pela fé, sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. A fé está falando de graça. Falando desse período, período de Jesus. Vamos entender. Vamos entender a palavra. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente. Para que sejam sãos, não na lei, na fé. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Mandamentos de homens, fábulas judaicas. Meu amado, as músicas de hoje, 99,9 elevado à nona potência, se existe, falam, justamente, de fábulas judaicas. Porque Deus não te fez para ser um miserável. Porque as bênçãos de Abraão estão sobre você. Porque você vai comer o melhor dessa terra. Porque as promessas de Deus, os sonhos não vão apagar. Porque é só essas coisas que tem hoje na música. Fábula judaica. Judaica por quê? Porque fala das coisas de judeus, da época da lei. Não falam da graça de Cristo. Quando as músicas falam da graça de Cristo, ela diz assim, ó. Eu sofro com Jesus. Eu morro, eu padeço com Jesus. Eu sofro como Paulo, como Elias, como Pedro, como Silas, como Estevam. Eu vivo na dor da carne, mas eu sei que meu Redentor vive e que há um plano futuro me aguardando. Quando as músicas falam desse tipo, elas estão falando da fé. Elas estão falando da graça. Quando as músicas falam que você não deve ser miserável, que o Deus de perto é o Deus da... Que eu sei, meu Jesus, essa música é terrível. Cala que o Deus de perto... Deus de perto é Satanás, cara. O que é isso? Lá está escrito bem claro em Jeremias, acaso sou eu só Deus de perto e não também de longe? Porque de Israel sou a contaminação para todo o planeta. Os profetas de Israel contaminaram todo o planeta. E eis que eu os darei lozna para comer. Amargo. É escrito isso em Isaías. E Jeremias. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-o severamente, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Meu telefone toca logo agora que eu estou gravando. Vou tirar aqui. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. E eu te pergunto, está diferente da Grécia hoje aqui? O bairro que você vive está diferente de Creta? O país que você vive está diferente da Grécia? Nós estamos diferentes hoje do que acontecia quando Paulo escreveu essa carta a Tito? Não, não estamos diferentes. Vou ler novamente essa passagem. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. O que eu falo aqui, da palavra, do que está escrito aqui, é puro. Para quem é puro? Mas se você, por acaso, achar que eu estou falando aqui heresia, que está escrita aqui heresias, pode contar que se enquadra na segunda parte do versículo. Contaminado significa que você coloca uma água limpa, um copo de água limpa, num balde de água suja, a água limpa vai se transformar em água suja, porque a contaminação é maior do que a descontaminação. Repetindo aqui essa passagem. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Vamos em frente no 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis. Já pensou o senhor abominar alguma coisa, cara? Abominação é terrível. E desobedientes e reprovados para toda boa obra. E assim encerra-se o capítulo número 1 de Tito. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Nada é puro para os idólatras. A Bíblia diz aqui na palavra que nada é puro para quem está perdido no mundo. A Bíblia está dizendo aqui que nada é puro para aqueles que não aceitaram Jesus. A Bíblia está dizendo aqui que nada é puro para os contaminados. Ah, então existe uma classe de contaminados. Claro, existe uma classe de contaminados. Agora, será que eu me enquadro nesta classe de contaminados? Cabe uma introspecção. Está certo? Cabe-se uma análise interior para ver onde você se enquadra. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis que confessam, que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Qual essas obras? Atender o órfão, a viúva, o necessitado. É uma das principais ou a principal obra. É o que religa o homem a Deus. É a religião. Está escrito em Tito. Nós vamos chegar lá. Está nesse livro aqui. Então, se a pessoa não pratica essa obra de atender o órfão, de olhar o próximo, não é dar dinheiro ao líder religioso para ele fazer isso não, meu amado. Isso é obrigação sua. Se você passar essa obrigação para outra pessoa, você não está obedecendo, não, hein? É sua. Você tem feito isso? Tem dado a mão ao órfão, à viúva? A viúva não é a viúva do coronel, não. Isso aqui, naquela época, a viúva era uma pessoa muito pobre. Por isso se diz a viúva aqui nas passagens das Escrituras. Mas a viúva é quem está precisando hoje, quem está desamparada. Ou desamparado. Então, é uma das coisas que você deve fazer e talvez a principal, porque é a religião. Então, é isso que religa o homem a Deus. É o que está escrito aqui. Não é o que te ensinaram nem que me ensinaram. Não é o que contaminaram a nossa mente. É o que está escrito. Eu continuo.